Estamos aqui no Espaço Cultural Ateliê Cafézinho. Três anos, aniversário de três anos do Ateliê Cafézinho. E aqui ao meu lado está o cantor, compositor, violeiro e o presidente da Academia Itaperunense de Letras e também membro da UBT Sessão Itaperuna, Valber Meireles. Prestigiando também esse evento tão especial, acompanhando também todos os membros ali da UBT, uma parte dos membros aqui da direção da UBT Sessão Itaperuna, presente aqui também, prestigiando a esse evento. E o Adilson Figueiredo, que é o idealizador desse espaço e também é o presidente da UBT Sessão Bom Jesus. Valber, muito boa noite, é um prazer te rever. E fale um pouquinho o que você achou dessa noite do Espaço Cafézinho aqui. Oi, muito boa noite, é uma alegria imensa estar aqui em Bom Jesus. É sempre uma alegria, eu acho o Bom Jesus um charme, né? Bom Jesus tem uma praça maravilhosa, a cultura aqui na cidade é bem efervescente, inclusive nos distritos, né? Recentemente, agora tivemos semana passada no Festival de Chorinho. Então, assim, Bom Jesus respira a cultura. E esse espaço aqui, meu cafezinho, é um espaço maravilhoso. É a primeira vez que eu venho aqui, né? Nesse espaço. E, assim, é muito aconchegante. Tudo aqui é envolvido em arte, né? Seja no barro, seja na tela, seja na madeira, né? Na pintura, no artesanato de um modo geral. Então, assim, a gente fica muito feliz em participar e a gente, além de tudo, conhecer outras pessoas, né? Pessoas fantásticas e fazer essa interação. E essas interações servem também e nos servem para também outras inspirações, né? O contato com artistas, a gente vai sempre se inspirando e vai construindo coisas novas. E, assim, a gente vai trovando, proseando e cantando. Excelente. Eu vi que você estava cantando e na casa de uma das membros lá da UBT, Sessão Itaperuna, e as aves voando, vocês fizeram um vídeo? Foi algo lindo. É, foi uma coisa interessante. Eles estavam na casa do Gogo Pachico, trovador. Sim. E nós estávamos fazendo um sarau e ali, nos fundos da casa dele, passa o Rio Mureé. E coisa curiosa, que as garças vêm chegando e vão pousando numa árvore. Fica igual algodão, fica linda, a árvore das garças. Aí nós começamos a cantar a oração de São Francisco, que é interessante, padroeiro dos trovadores. Rapaz, foi incrível, cara, e se elas entraram em revoada, elas entraram em revoada, aquilo foi sensacional. Parece, chega até a arrepia. São as coisas, assim, são sinais interessantes, né? Você vê exatamente na canção de São Francisco, que é padroeiro, né? Dos trovadores. E a gente estava fazendo a reunião dos trovadores. Sim. E imediatamente as garças entraram em revoada. Aquilo foi sensacional, né? Sensacional. Valber, projetos futuros, o que você está fazendo? Você está sempre em movimento, shows, eventos, música nova. Como é que está o negócio? Rapaz, é tanta coisa, eu falo a sério pra você. Eu gravei o décimo álbum, chamado Moendagem, lançamos em Juiz de Fora, lançamos em Itaperuna, no Teatro César, Teatro Pascoal, Carlos Magno, em Juiz de Fora. Sim. Na verdade, nós não fizemos disco. Hoje jogamos só nas plataformas. Então, Moendagem é o décimo disco, o décimo álbum, né? A gente está com o show prontinho, a gente está fazendo ainda. E, ao mesmo tempo, nós fizemos o Zé e os Alceixas, que é um tributo a Zé Geraldo, Zé Ramalho, Alceu e Raul Seixas. Foi um trabalho maravilhoso. Há menos de 20 dias fizemos em Juiz de Fora, também, no Pascoal Carlos Magno. Foi um show maravilhoso, maravilhoso. A gente não tem condições de trazer aqui pros teatros, porque, final de ano, tem que abrir edital. Sim. Mas a gente já está na iminência, já no próximo ano, a gente levar esse show. Porque, assim, o que a gente faz? Nós separamos o show em quatro blocos, cada bloco com canções desses artistas. Sim. E eu divido com música minha, né? Aí eu coloco uma música minha separando os blocos e ficou um show maravilhoso. A repercussão lá pelas Minas Gerais foi muito bacana, muito bacana. Até porque a nossa música tem uma tendência mineira, né? Exatamente. Eu costumo dizer que eu sou capineiro. Capineiro é uma mistura de capixaba com mineiro. Porque, na verdade, historicamente falando, Itaperuna fica a zero quilombo das Minas Gerais. Zero quilombo. E apenas onze do Espírito Santo. Onze quilombo do Espírito Santo. Que é a divisa aqui. Sim. Na verdade, é o limite, né? Entre o mundo e o santo é o limite. Só que tem um detalhe interessante. A Bom Jesus, há um tempo, né? Lá no século... No século XX, lá no início do século XX, até a década de 30, mais ou menos, Bom Jesus se pertenceu a Itaperuna. Foi distrito, né? Teve um momento que foi distrito. Então, querendo ou não, Itaperuna se estendeu também até a divisa com o Espírito Santo, né? Exatamente. Aquela coisa toda. Então, eu costumo brincar também, Baden Powell. Baden Powell, eles falam que é de Varissai. Nasceu em Varissai. Mas só que primeiro ele nasceu Itaperunense. Ele nasceu Itaperunense. Aí depois, ele virou natividadeense. Porque Varissai ficou pertencendo à Natividade. E agora emancipou Varissai e virou Varissaiense. Então, ele tem três... Curiosidade. São três coisas. Sensacional. Querendo ou não, ele tem um pé em Itaperuna, um pé em Natividade e um pé em Varissai. Excelente. Valben, um prazer te reencontrar e sucesso. Sempre alegria. É sempre um prazer te encontrar. E que estejamos aí sempre no meio das culturas, sempre. Com certeza. Onde tem arte, tem cultura. Estamos juntos. E aí E aí E aí E aí